A Faculdade Casper Líbero e o Centro Cultural Brasil-Turquia promovem até amanhã uma conferência sobre terrorismo. O evento que reúne jornalistas, religiosos e pesquisadores de várias partes do mundo é no Teatro Casper Líbero, com apoio da Fundação Casper Líbero. Um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da intolerância e do terrorismo. Depois, ninguém mais se calou. A conferência Religiões, Intelectuais e Mídias, posições diante do terrorismo, organizado pela Faculdade Casper Líbero e pelo Centro Cultural Brasil-Turquia, reúne jornalistas, intelectuais e religiosos de várias partes do mundo em mesas de debate, com tradução simultânea para o inglês e o árabe. Nós estamos vivendo um momento da história do mundo muito marcado por esse sentimento de intolerância. Eu acho que nós também precisamos refletir essa dose de compreensão e de aceitação das diferenças, de aceitação do outro. Nós estamos abertos para discutir, para refletir e para produzir conhecimento. A ideia era justamente surgir no momento de Charles Hebdo, mas depois, infelizmente, tivemos tantos outros ataques, outras tragédias, outras motivações, razões que explicaram a necessidade de uma conferência dessa. O evento foi aberto pelo professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, que falou sobre a importância de debatermos o assunto em um país que se considera tolerante. Exatamente porque o Brasil não tem, e a gente espera que não tenha, que nós precisamos pensar naqueles que tem. Afinal de contas, a ideia de humanidade não pode ser, como eu disse, fraturada. A conferência sobre o terrorismo acontece até amanhã no Teatro Casper Líbero, com o apoio da Fundação Casper Líbero. Ao todo, serão três mesas de debate. E já na primeira, uma informação que surpreendeu a todos. A jornalista turca, que teve presença confirmada, não pôde comparecer porque há apenas quatro dias, o jornal que ela dirige foi invadido pela polícia amando do governo turco, sob a acusação de fazer propaganda ao terrorismo. A jornalista Sevgi Akershmi, editora-chefe da versão em inglês do jornal Zaman, gravou um vídeo explicando os problemas que teve. A plateia também assistiu a imagens sobre a ação truculenta da polícia. A publicação era o maior jornal da Turquia e fazia oposição ao governo. O discurso que a jornalista faria na conferência hoje também foi lido. Qualquer ditadura usa alegações de terrorismo como ferramenta para silenciar as críticas. O silêncio da mídia turca em cobrir a operação policial contra o meu jornal, também serve como evidência para apoiar meus pontos neste mesmo discurso. A mesa ainda teve a participação do jornalista Lourival Santana, especialista em cobertura de conflitos internacionais e da professora de História da Ásia da Unifesp, Samira Adel Osman. A conferência, que teve recorde de inscritos, quase 900, contou no primeiro dia com a participação de muitos estudantes na plateia. Eu achei a palestra interessante porque a gente consegue entender todos os lados do terrorismo. A gente tem que respeitar as diversas religiões. É um assunto pouco discutido, principalmente com o pessoal da minha idade. Eu achei muito interessante e eu adorei.